Bom dia! Fala bom dia, Manu. Bom dia. Você, amor. Bom dia. Esse videozinho é assim, ó. O vovô ensinando a netinha como se fala o nome da vovó e do vovô. Como que é aí, amor? Fica mais perto dela. Vamos ver. Ó. Fala vovó. Abre a boca. Abre a boca aqui, ó. Vovó. Vó. Agora fala vovó. Vó. Isso lembra o quê? Vó. 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 Abre a boca e ela fala vovó. Vó. Fecha a boca e ela fala vovó. Vó. Muito bem. Gostei. Parabéns, parabéns.